Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um dia muito especial pra mim porque é o dia de montar minha árvore de Natal. E aí gente, é uma pena que hoje tá chovendo porque eu já queria fazer a decoração da área externa também, mas eu não vou conseguir. Então isso vai ser assunto pro próximo vídeo. Já tô aqui em cima, vou pegar as minhas coisas, vou descer pra gente começar. Eu já vou começar esse vídeo dando uma super dica pra vocês. A minha árvore já está montada e eu não gravei essa parte porque demanda tempo, né? Ela tá prontinha aqui pra ser decorada. E aí gente, a minha árvore ela mede 1,50m. E o que que eu fiz? Eu comprei uma árvore daquelas bem baratinhas de 10 reais, paguei 9,90. E eu emendei ela aqui, olha. E aí minha árvore ficou assim, enorme. Normalmente eu coloco a minha árvore numa mesinha pra ela ganhar altura. E esse ano, olha, ela tá ali no chão, tá apoiada em um vaso e ali tem um suporte pra plantas. Eu vou deixar tudo bem bonitinho, viu? Já salva essa dica aí porque a gente não precisa gastar horrores de dinheiro pra comprar uma árvore grande, né? Porque custa caro. E essa dica é bem fácil de fazer e bem baratinho. E aí agora eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de Natal desse ano. Bom gente, agora que eu já mostrei a minha árvore pra vocês, deixa eu mostrar as comprinhas que eu fiz de Natal esse ano. Foram pouquíssimas coisas, mas são coisas suficientes e lindas. Começando aqui por essa árvore, ela é de madeira. Ela foi super baratinha, gente. Acho que foram 7 reais. E aí eu comprei duas. Aqui tem essa dourada. Ela é linda demais. Essa aqui eu lembro... Ah, o preço tá aqui, ó. R$21,99. Comprei essas duas. Aí aqui tem esse lindinho. Olha que graça, gente. Esse aqui eu vou fazer a decoração lá da minha cozinha. Aí comprei algumas bolas. Elas são bem grandes, ó. E a cor dela é um marrom, assim, bem bonito. Com esse detalhe aqui, uma rena. Peguei 6 bolas dessas. Essa bola eu achei bem carinho, viu? Tava R$13,00 cada uma. Aí aqui tem esse porta-velas. Esse enfeitinho aqui, que eu achei lindo, 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 gente. Ele acende essa partezinha aqui. E aqui também tem uma luzinha que acende. Porém, é a pilha. Eu não comprei a pilha ainda. Vou comprar. E aqui tem mais uma árvore. E essa daqui, ela também acende. E eu também quero colocar lá na minha cozinha. Vou fazer uma decoração bem bonitinha por lá. Aí aqui tem mais bolinhas. E aqui comprei esses laços. Que a minha ideia é usar os meus laços antigos. E colocar eles na frente, ó. Até fiz um modelinho aqui pra mostrar pra vocês. Então, vai ficar assim. E olha como combina com a bola, gente. Aí acho que vai ficar bem legal. E agora, por último, que eu quero mostrar pra vocês, gente. É uma coisa que eu tô, assim, apaixonada. Que é esse LED decorativo aqui. Em formato de bolinha. E sério, gente. Quando eu vi isso daqui, eu me apaixonei tanto. Que eu tô até pensando em decorar árvores somente com elas. E é verdade mesmo, viu? Porque é tão bonito isso daqui. A única coisa que precisava aqui é o fio ser verde. Porque o fio é transparente. Mas, ó. Olha isso aqui, gente. Vocês não têm noção a hora que acende. Que lindo que fica. É no branco quente, que eu adoro. E isso daqui não pisca, tá? Ele fica sempre aceso. Então, imagina o aconchego de luz que dá. Uma luz bem bonita. A árvore vai ficar linda. Porque eu já fiz até um teste lá. E eu super amei. Agora eu vou ter uma tarefa. Que é esconder esse fio branco. Já que a minha árvore é verde. Gente, eu acendi aqui pra vocês verem. Olha que linda que é essa luz. E a noite, então. Ela vai ficar mais bonita ainda. Porque aqui tá de dia. E o vídeo também não tá mostrando a real cor dela. Ela é bem mais amarelinha do que tá aparecendo aí pra vocês. E o vídeo também não tá mais amarelinha do que tá aparecendo aí. E o vídeo também não tá mais amarelinha do que tá aparecendo aí. E o vídeo também não tá mais amarelinha do que tá aparecendo aí. E o vídeo também não tá mais amarelinha do que tá aparecendo aí. E o vídeo também 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 tá aparecendo aí. Aí aqui, ó, tenho várias coisas, essa é a primeira vez que eu não tenho um plano pra montar a minha árvore, então eu vou colocando aqui e conforme for ficando bonito eu vou deixando, vou ajustando e aí vocês vão acompanhando. Gente, eu tô querendo fazer aquele efeito cascata e aí, olha, eu comecei colocando uma pinha aqui, aí eu vim descendo, coloquei uma bola, outra pinha e aí eu tô fazendo assim do meu jeito, ó, a cascata ela tá saindo, eu vi muitas árvores desse tipo nesse Natal e eu achei tão bonita, mas não é muito fácil de fazer não, viu, confesso. Aí, olha, tá ficando assim. Aí agora eu vou finalizar aqui e então eu volto com a árvore finalizada pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a minha árvore finalizada e aí ela ficou assim, gente. E aquele efeito cascata que eu queria fazer não ficou tão cascata assim não, viu, mas eu gostei do resultado, olha isso. Tô baixando assim pra vocês verem, pra ver se vocês conseguem ver a minha cascata. Ó, deixa eu afastar aqui. Afastando dá até pra ver um pouquinho melhor, né? E aí depois eu fui completando com laços, alguns bonecos, coloquei esse bem grandão aqui pra dar um destaque. E eu amei, gente, achei que ficou tão bonita essa árvore. E aí as luzes, olha, vocês estão vendo que ela não pisca? Ela fica sempre assim, gente, sempre acesa. E eu achei isso o máximo. Porque aquele pisca-pisca pra mim também ele é bem cansativo, viu? Aí aqui no final coloquei essa pelúcia pra dar um acabamento. E essa foi a montagem da minha árvore, a decoração da minha árvore e o clima de Natal já tá instalado por aqui. Então é isso, gente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Pena que eu não consegui montar a minha decoração lá da área externa por conta da chuva. Mas isso vai ser assunto pro próximo vídeo. Então eu espero você no próximo. Vou decorar a área externa, vou decorar aqui a casa. Como vocês sabem, eu amo Natal. E eu amo uma casa bem decorada pro Natal também. Deixa o like no vídeo se você não deixou até agora. Aproveita e se inscreve no canal também. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.